Em 15 de outubro é celebrado o dia de Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da oração. Teresa d'Ávila nasceu em Ávila, na Espanha, em 28 de março de 1515, onde foi educada pelo modo cristão e religioso. Quando criança, Teresa era fascinada pelas vidas dos santos, chegando a fugir com seu irmão mais novo para pedir martírio entre os mouros. Mas foi aos 20 anos, mesmo com a resistência de seu pai, conseguiu dedicar-se completamente à vida religiosa e, por fim, ingressou no Carmelo de Ávila, iniciando seus votos. Descrita como simples, prudente, amável e caridosa, reformou o conceito do Carmelo feminino e também de outros carmelos existentes na época. Mesmo que provocassem um ressentimento por parte daqueles que não aceitavam sua visão sobre o comportamento resultante do relaxamento dos ingressos. Ocorreram então diversas perseguições e provocações contra ela e seus amigos, vindo principalmente dos carmelitas de sua antiga observância. Canonizada no ano de 1622, Teresa d'Ávila viveu uma vida religiosa voltada à ordem dos carmelitas descalços e foi proclamada doutora da igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Santa Teresa d'Ávila morreu no ano de 1582, durante uma viagem entre Purgos e Alba de Tormes, suplicando suas últimas palavras. Meu Senhor, é hora de seguir adiante, pois bem, que seja feita a tua vontade. Ó meu Senhor e meu Esposo, a hora que tanto esperei chegou, é hora de nos encontrarmos. Unidos a Santa Teresa d'Ávila, rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só a Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós, amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós, amém.